Música Cola aí, mas eu acho que deveria chamar a Arena Crackstars, porque a gente ganhou muito jogo Música 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 Opa, 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 Opa Pô Música Música Fala, galera! Eu sou o Pedro. Eu sou o Lucas. E, galera, no vídeo de hoje é mais um jogo real, né, Luquinha? Jogo real. Hoje vai ser um fute da hora, vai ser um fute com os amigos aí, fazer até quem jogar com eles. E quem vai jogar contra a gente é o Bruninho, que já parece um pouco do canal. Rapaz, aparece aqui no vídeo. Apoio! Apoio! Se eu não tomar panela, vou ganhar da outra panela. Então, se inscreve no canal, seguimos no Instagram, o MeloCasalit.10. Pedro, tem valentia e fala o que? É, arroba a Chelsea. Acompanhar, acompanha eles, os dois, o Pedro ou o amor? Ei! Ei, Thiago, tá na casa? Vem, vem! 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 É, 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 é! Vem, vem, vem! 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 Passou, hein? Vem! 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 Pegou. Vamos lá, vamos lá. . 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 3, 5, 3 Boa, boa E aí, vamos lá, vamos lá Vamos, vamos lá Wow, Miguel, vamos lá E aí E aí Ele me vai exprimir Vai, Lucas! Aê! Aê! Aê, Lucas! Aê! 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 Vai, Pedro! Vai, Pedro! Bora, menino! Bora! Boa, caralho! Vai, cara! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Aê! 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 Quem foi? Aê! 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 Foi bonito, foi bonito Chora não, chora não Porra, porra, vamo, Palameiras e joga mais, vamo Dora, Dora louca Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, não Incapace, os caras estão pegando firme, hein Cara, os caras ganham um jogo nosso, acho que ganham a Libertadores A gente ganha um jogo e fica normal Era só pra ser um jogo na resina Pra vocês verem o nível de arrogância que é o time dos caras E nosso time é suave, mano Mano, era pra ser mais um jogo na resina, os caras estão entrando na briga Aqui chama Olé Brasil, aliás, quem nunca veio aqui, cola aí Mas eu acho que deveria chamar Arena Crackstars, porque a gente ganhou muito jogo É verdade, é verdade Verdade